Música O Fórum Eleitoral de Teresina esteve realizando o plantão de atendimento nos finais de semana para dar conta da alta demanda para regularização do título de eleitor. As principais procuras se referem à transferência de título e ao recadastramento biométrico. Se aproximando do prazo final para regularização do título de eleitor, a movimentação no Fórum Eleitoral de Teresina é bastante intensa. Por dia, o número de atendimentos chega a superar a marca dos 600. E ainda, o prazo final para regularização do título é a próxima quarta-feira, dia 9 de maio. E quem deixou para a última hora teve que enfrentar grandes filas para ser atendido, como é o caso de Maria do Carmo, que questiona a obrigatoriedade do documento. Vim ser obrigada, eu estou aqui sendo obrigada a ter que regularizar o meu título. A gente tem uma vida muito corrida, então a gente sabe que a gente tem essa obrigação de estar com esse título em dias e a gente tem compromissos com a família, com o trabalho, com a vida pessoal da gente. Então, aí tem que vir, somos obrigados, porque se não faz o título, ainda pagamos uma taxa. É que nem os outros estão comentando aí, não estou gostando, porque a demora é grande e não tem um local para o pessoal esperar, não sei, no meio do tempo aqui no sal quente. A gente tem um local para o pessoal, mas não sei, no meio do tempo aqui no salto.